Uma juíza de Los Angeles ordenou a prisão sem fiança do produtor apontado como responsável pelo filme anti-muçulmano que deflagrou uma onda de protestos violentos em vários países islâmicos. Nakula Beceley Nakula foi detido por violar os termos de sua liberdade condicional. O produtor do filme A Inocência dos Muçulmanos participou de uma audiência na quinta-feira em um tribunal federal de Los Angeles, mas por razões de segurança, seu depoimento foi realizado por videoconferência de outra dependência. Segundo a promotoria, o acusado cometeu oito delitos, incluindo declarações falsas e o uso de ao menos três identidades. Em 2009, o produtor foi acusado de utilizar identidades de clientes do banco americano, Wells Fargo, para obter US$ 860 e foi condenado no ano seguinte por fraude bancária. Pelos termos da liberdade condicional de Nakula, ele não poderia utilizar a internet por um período de cinco anos sem autorização prévia.